A lot of money with you Olha só Brandoleiro se achando americano Tá gravando Hoje importados Direto daquele brasileiro ou americano? Brasileiro, já tem 9 anos Então a gente acaba que dá uma Às vezes umas escorregadas pra lá Como que a gente te chama aqui? Porque é Miss, é apresentadora de TV É atriz de Hollywood O que a gente faz? Quem vê pensa né gente? Miss eu fui, olha já tem tempo Eu venci Miss Minas Gerais em 2006 E depois eu fui pro Miss Brasil Fiquei entre as finalistas Próxima Miss vem de Minas Gerais Aplausos 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 Tem que pagar pra ver Exatamente E graças a Deus foi pagar pra ver que deu certo Totalmente fora da zona de concor Porque a gente acha que a gente mora no Brasil A gente sabe falar inglês né? É dos picalote You talk about everything Eles understand I can't speak english? Very well But I'll just See you See you Fazer a cursinha ali Por anos Aí eu cheguei lá Quebrei a cara Nós estávamos vivendo o American Dream Nos Estados Unidos tudo é confortável assim E você vê aquilo Você fica, você acha o máximo né? Brasileiro então Chega lá e vê aquele monte de coisa Carro, são carros assim que você, brasileiro adora carro né? Sim, e o preço né? O precinho desse jeito Daí você chega lá e consegue comprar uma BMW conversível Aí você fala não Aqui compraria um Golf Não, nem um Golf Pois é, essa situação Ganha-se mais né comparativamente Tem gente que sai daqui do Brasil Tem um emprego, tem uma escolaridade alta E vai pra lá de repente pra ser garçom E ganha mais do que aquilo Mas e o custo de vida, compensa? Compensa 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 e muito Porque você consegue ter nos Estados Unidos Tudo que você sempre sonhou E é tudo muito acessível É tão barato Eu comprei uma calça de 15 dólares no Estados Unidos Tá vendo? Você consegue comprar E é boa a porcaria da calça de 15 Não Você compra Você compra gente Eu compro Só a cueca que eu não recomendo Cueca não é muito boa mesmo Eu compro aqui no Estados Unidos Aqui no Brasil pro meu amigo Eu comprei umas cuecas tamanho M E dava no joelho mesmo É, porque é americano Você tinha que ter comprado de adolescente De adolescente De criança De criança infantil Bom pra mim esse papo Não Ops Corta ele É Tamanho do educador É, tu te interessa Fica vermelho na rua Tô falando do tamanho da rua Então tá bom O ensino público lá é de qualidade comparado com o que? Como que você vê isso? Eu vejo que o ensino público lá é maravilhoso Entendi E eu acho que se nós brasileiros tivéssemos as oportunidades que o americano tem Lá você tem acesso a tudo Tanto de cultura, música, tudo, tudo O ensino é diferenciado Eles ensinam de uma forma diferente do brasileiro Eu acho que o brasileiro é muito decoreto Ah sim Lá você põe a mão e você faz Deve, você pode falar melhor do que eu Deve ir na linha dos professores serem mais reconhecidos, remunerados Muito bem remunerados Lá professores de escola são super bem remunerados Não tem comparação Pois é, e não tem milagre, não tem almoço grátis Se a gente não valoriza no universo Não enxerga o professor como agente de transformação da sociedade Como é que a gente quer um ensino melhor para os nossos filhos Pagando pouco, não treinando os professores Não investindo nem no tem vale Infelizmente é uma realidade triste do Brasil O brasileiro é visto como um cara que não desiste nunca Mas se você pegar a cultura do americano O fracasso é visto como um processo de aprendizagem Como é mesmo Uma criança só aprende a andar porque ela cai um monte de vezes Mas eu vejo assim, o brasileiro não admite fracasso Ele não tenta de novo Esse negócio do brasileiro não desiste nunca é meio mito Na cultura americana o fracasso é visto Pô, esse cara tentou, esse cara já errou Então ele não vai errar de novo naquele mesmo erro Ele não conseguiu, mas ele vai tentar de novo e ele vai conseguir Exato E é o que acontece, eu estava assistindo inclusive O documentário do Walt Disney Legal E foi maravilhoso, se vocês tiverem a oportunidade de assistir Mostra isso Lógico que é mais difícil empreender no Brasil Porque o ambiente é horrível, não tem infraestrutura Tudo é difícil até burocraticamente Tudo é difícil, burocrático pra caramba Só que essa ideia do americano Como o americano enxerga o fracasso Isso a gente podia trazer Na brasileira tem um monte de coisa boa Que a gente pode se colocar Mas esse lado da cultura americana Se tiver um investidor Pra colocar dinheiro numa empresa Ele vai preferir o cara que já quebrou Porque ele sabe que esse cara não vai errar de novo Eu acho que o brasileiro tem um pouquinho de vergonha De falhar Se cobra demais Se cobra muito Se o típico ter dado certo Não deu Mas o americano não Se não der certo Daí que ele vai correr atrás mesmo E é isso que a gente tem que ser gente Não retrasa o som aí Porque uma hora dá certo E eu não desisti do som Então se não tiver som em algum lugar Corre pra outra padaria Exatamente Eu não vi padaria nos Estados Unidos, cara Não tem padaria? Quer dizer, existem bakeries famosas Não tem coxinha Não tem coxinha Não tem coxinha Não tem empada Não tem coxinha Não tem coxinha Não tem coxinha Não tem coxinha E não tem esse estigma de você comprar coisas usadas Espejorativo igual no Brasil, né? De jeito nenhum Brasileiro tem uma relação com dinheiro muito problemática, né? Pra começar, por exemplo, com criança O americano tem aquela da criança vender limonada no jardim Desde cedo começa Pois é E não é vergonha mossa Pois é Pois é Ajudando a construir a educação financeira da criança Os pais tem essa noção, né? Exatamente Aqui você vai falar, pô Vão botar meu filho pra mim É, essa também vai ter limonada na rua Vão achar que meu filho tá pedindo dinheiro Exatamente Isso faz toda a diferença quando a criança fica adulta, né? Totalmente Porque você tem uma visão Você dá valor nas coisas, né? O americano O pai envolve a criança na educação financeira E você aprende desde cedo a conquistar a aula, né? O valor do dinheiro O valor do dinheiro O que é caro, né? Dá trabalho, dá suor pra você conseguir, né? Que não é fácil, exatamente O que eu te falei É tudo muito acessível Então o americano, ele não lava um tênis Ele compra um novo Porque ele não quer lavar o tênis É barato Por 15, 17, às vezes você acha um tênis novo Olha só 32, você compra um tênis top Então assim E aqui custa mil reais E aqui custa mil reais E aí você vai lá Vezes Parcero Mas aqui tem uma coisa, lá não tem 12 vezes, né? Não existe Se eu quiser comprar um trem caro As caixas são altíssimas As mulheres adão Sim, sim Mão de obra nos Estados Unidos é caríssimo Então esse é um ponto, né? Você contratar, por exemplo, um empregado é muito mais caro que aqui, né? É caro Daí você acha que a Marcela está vivendo nos Estados Unidos, né? Atriz de Hollywood Então você tem que contar essa história que você não contou pra gente Tá vendo? Ninguém sabe o que você está falando atrás das câmeras A realidade A real realidade Meu lar, meu banheiro Eu limpo a minha cozinha Eu faço as minhas sonhas Tem brasileira que ganha dinheiro pra carão fazendo unha nos Estados Unidos Gente Vai lá Vai Vocês vão ficar milionárias Eu paguei 32 dólares Caraca É fazer a mão Mal feita Elas não tiram a cutícula É péssimo Não Depilar então Você que está assistindo acha que Santa Rita não tinha jeito? Nós temos um campeão do mundo de futebol Nós temos uma atriz de Hollywood Que é o que eu quero que você conte agora pra gente Como você foi parar em Hollywood, mulher? Eu tinha uma agência em Nova York E eu comecei a fazer trabalhos lá Tava super bacana, trabalhando Eu era mais nova, mais magra Tudo muda Tem muitas pessoas Mudem muito Daí eu tinha essa agência Fiz um teste E passei Foi uma experiência única Fala no filme Eu fiz um Uma ponta Eu fiz um Lanterna verde Green Lantern Lanterna verde Com Ryan Reynolds E o bacana foi que eu fiz a ponta com ele Que era o principal Então assim Foi muita sorte né De pegar um filme em Hollywood e ainda ser como principal Sorte só aparece pra quem tá preparado Na verdade Se você não tivesse nos Estados Unidos Não tivesse arriscado Ido pra lá Não tivesse vestido em você Aí o pessoal fala Ela é sortuda Olha a trajetória Olha o que você passou Foram várias coisas que eu passei até chegar lá Sim, sem dúvida Realmente não foi fácil Quando você tá fazendo isso Você posta na rede social Escreve hashtag Depois vão dizer que foi sorte Depois vão dizer que foi sorte Gostei Vou fazer isso Gostei Você tem que sair da zona de conforto mesmo E dói gente Não é fácil não É verdade É dolorido Porque não é fácil ficar longe da família O brasileiro ele quer ser muito cortês Cortês Muito cordial Ele quer ajudar Isso é legal muitas horas Mas às vezes é trabalho né Porque na hora que você tá lá precisando de uma coisa séria de trabalho Se você pede pro cara fazer uma coisa e ele não pode fazer Ele vai dar mil votos E não vai falar que não pode fazer No mundo dos negócios é o pior caso Porque as vezes você tá Pô fala não pro cara Libera o cara Deixa ele fazer outra coisa Procurar outra pessoa O brasileiro tem medo de magoar Sentimentos do amiguinho Exatamente Não é Como que a mulher é vista Na sociedade americana Nas finanças Por exemplo Dentro de casa O marido aceita que ela ganha mais Ela tem voz dentro das finanças da família E a mulher ajuda Ganha mais Ela ajuda nas finanças Exato E nós crescemos juntos Exato Então fica mais fácil Você sente que o americano aceita isso bem E sabe o que existe muito nos Estados Unidos Eu não sei se aqui já tá virando moda Se é comum A mulher trabalhar e o homem ficar em casa com as crianças Gente isso é normal Existe um reality show Um show nos Estados Unidos Que mostra as mulheres que fazem cuponing Que elas juntam os cupons Pra comprar mais barato no supermercado Olha só Você assiste aquilo Não são pessoas pobres Não são pessoas que não tem condição de comprar Elas tem condição de comprar Só que elas fazem Por quê? Porque é acessível Tá lá Você pode usar um cupom E ganhar 50 centavos no produto Eu vou usar e eu vou ganhar 50 centavos no produto Aqui é pejorativo né Que você vai fazer Ai eu não vou fazer isso Porque nossa Vão achar que eu não tenho dinheiro Sim Não Você é o americano Ele luta pra salvar o último centavo Dica de ouro de educação financeira Tá vendo? E eu aprendi isso Hoje quando eu vou comprar uma coisa Eu pesquiso o preço Eu não vou lá e pego aquele Porque é o mais bonitinho Eu vou e olho o preço Eu pesquiso Ah esse supermercado aqui é mais caro Eu vou comprar um outro Ostentação Pra quê? Ah eu falei de ostentação Não vi Tá aqui ó Tá vendo? Tá aqui Marca é marca É um pedaço de papel que inventaram Pra fazer o trem ficar mais caro E nos Estados Unidos o bacana É que as pessoas elas não te julgam pela sua aparência Pelo que você veste Pela bolsa que você tem Eles não te julgam Sabe o que que foi vindo? A gente morava numa rua fechada Se chama cul-de-sac Né? Fiquei? Ai que vergonha Ai que vergonha Ai que vergonha Ai que vergonha Ai não Cul-de-sac E ali os vizinhos queriam se ajudar Então eles queriam nos ajudar Pra deixar nossa casa bonita para a comunidade Pra todo mundo ficar igual Eu sou eu que vou mudar E foi isso mesmo que a gente encontrou Gente é outra mentalidade Não tem essa coisa da invejinha Não vou te ajudar não Porque eu quero que sua casa fique pior Pra mim aparecer melhor Porque se eu pegue fogo Tá vendo? Não é isso Eles querem te ajudar Pra ficar todo mundo bem Pra ficar todo mundo padrão Porque quando uma casa está negligenciada Ou ruim Desvaloriza o bairro Desvaloriza o bairro Desvaloriza a sua casa Se eu estou bem Você está bem Muito legal Muito legal Eu acho que quando você está num país diferente Você tem que respeitar a cultura As leis A gente tem que se respeitar aqui né Não precisa vir pra fora Deveria respeitar Exatamente É mas como a gente quebra Mas lá você vai preso a diferença Lá você vai preso Então melhor você respeitar Nada de roubar pilha em loja americana Nossa Uma balinha no caixa do supermercado Lá não tem creminho e cremão lá Tudo é creme E você vai preso mesmo Nada dessa coisa assim Ah foi só uma cervejinha Exatamente Vou dirigir Eu estou bem Estou bem Não faça isso Meu amigo Se você pegar bêbado Dirigir Se você for feio Ó Um abraço É um abraço É cadeia Ó Deixa eu te dar um abraço pra agradecer Ah vai vir Foi um prazer Obrigado por estar aqui com a gente Quando a gente vai fazer de novo? Quando? Você vai estar aqui De volta Volta daqui 8 anos Nossa Agora quando meu bebê deixar né Porque agora vai nascer Nossa Que que é isso? Eu sujei a blusa dele de maquiagem Vai aparecer? Vai Vai aparecer É porque olha Né? Pra gente ficar bem apresentado Ah Bem passado Ó Se você gostou do vídeo Você deu risada Você tem obrigação moral Pelo nosso esforço De dar um joinha Compartilhar Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Tem bastante vídeo legal E eu vou deixar vocês Com um tchauzinho de mim Sabe como eu sou legal com vocês Será que eu gostei? Sabe? É Desde que é igual andar de bicicleta Né? É verdade Como dirigir também Que eu venho pra cá e dirijo Que é uma beleza Tchau gente Valeu gente Vou dar um beijinho também Tá vendo? Subscribe Subscribe and like Não vou terminar em inglês Estão falando sobre os Estados Unidos né? É isso aí Subscribe Valeu gente Obrigadão Até o próximo vídeo Tchau